Pioneiro na informação, ligando o canto à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Peguária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa desta segunda-feira, dia 24 de julho Levando para vocês os seguintes destaques Ministro vem a Mato Grosso do Sul detalhar plano para a retomada da reforma agrária Fazendeiro denunciou o furto de 228 cabeças de gado Paraguai terá fábrica de celulose a 200 quilômetros de Mato Grosso do Sul Governo do Estado declara estado de emergência E intensifica a prevenção à gripe aviária Parque do Peão é liberado e Nacional de Laço Cumprido tem novas datas Amigo pecuarista, homem do campo, você que planta, que cria e que produz Alvorada Produtos Veterinários, sua parceira no crescimento do agronegócio Aproveite e adquira o protocolo de IATF para garantir maior lucratividade na sua produção Não deixe de conferir também a nossa linha de nutrição animal Alvorada Foz, que vai proporcionar saúde e produtividade para o seu rebanho Aqui você tem soluções completas para o sucesso na pecuária Alvorada, quem conhece e confia Em Dourados Marcelino Pires, mil e setenta Fone trinta e quatro onze quatro mil Acesse alvoradanet.com.br Amigo agricultor, nós da Agrojangada Construímos com você uma história de tradição e confiança E mais de duas décadas de trabalho, parceria e crescimento Com a parceria Singenta, colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades Agrojangada e Singenta Estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso Agrojangada, uma empresa do Grupo Singenta A RR Tecnologia Agrícola é uma empresa especializada em agricultura de precisão Capacitada para atender todas as marcas e modelos de GPS A RR faz projeto de pulverização e plantio, atendimento no campo e reparos em GPS Antena e piloto automático, além de oficina mecânica para Casey New Holland A RR realmente resolve RR Tecnologia Agrícola, Marcelino Pires, quinhentos e dezessete, sala B Instagram, RR Tecnologia Agrícola, ponto personal pilot O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A semana começa ensolarada e o calor volta em Dourados, região Temperatura máxima hoje de 30 graus O Laticínios Cambi está sempre pronto para atender os seus consumidores O Cambi produz leite de qualidade, além de toda a delícia de queijo do tipo frescal Experimente a variedade de produtos para a sua mesa Leite, bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi Na hora de suas compras, peça produtos Cambi Leite que é leite, é leite Cambi Laticínios Cambi, telefone 3424 1213 A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina tem uma linha completa de defensivos, fertilizantes e sementes de soja, milho e pastagens e os melhores produtos biológicos do mercado E sempre buscando inovação e qualidade, tem uma equipe técnica exclusiva para atender ao produtor rural Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor Em Dourados, telefone 3426 7288 E em Douradina, 3412 1171 Casa da Lavoura, parceiro exclusivo Copert Biológico é Copert Exclusivo para agricultores e profissionais do agro Ouça agora As cotações agropecuárias As cotações do agronegócio fecharam na sexta-feira com esses preços O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 235,00 pela rouba do boi gordo E R$ 220,00 na vaca gorda, preços à vista Em Dourados, não disponível, saca de milho a R$ 40,00 E a de soja 127 Informou o site AgroLink Tornearia e Metalúrgica Inox Service Serviços agrícolas e industriais em aço carbono e inox Para armazenagens e fabricações diversas Atendendo empresário e produtor rural em todos os serviços de manutenção E instalações de equipamentos para armazenagens agrícolas e em tornearia metalúrgica Tornearia e Metalúrgica Inox Service Rua C sem número, próximo ao centro de treinamento do Clube 7 de Setembro No Jardim Ibirapuera Ligue 99954-9432 Com Leonardo O melhor para a lavoura é ter singenta para ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é lucro certo que a Comid traz para você Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa a singenta para Dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo não duvide Pensou singenta, procure a Comid Consulte um agrônomo As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado A secretária estadual da Agricultura e Pecuária de Alagoas, Carla Dantas Lembrou que a etapa de vacinação contra a peste suína clássica naquele estado Contou com um aporte financeiro inédito do governo de Alagoas Em cooperação com o Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura Isso para a imunização do rebanho de suínos a custo zero ao criador Foi liberado o recurso de 400 mil reais para garantir a vacinação dos animais De forma 100% gratuita para o produtor Isso beneficia principalmente os agricultores familiares e pequenos proprietários de rebanho de porcos Nosso estado também é pioneiro na campanha realizada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária E da Associação Brasileira de Criadores de Suíno Afirmou a Carla Dantas A visita do Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira Começa nesta segunda-feira por Ponta Porã Ele vai participar da entrega de posses regularizadas Ou contratos de concessão de uso No distrito de Nova Itamaraty a partir das 14h Segundo o Superintendente Regional do INCRA em Mato Grosso do Sul Paulo Roberto da Silva Será a primeira vez durante a atual gestão federal Que o Ministro venha a Mato Grosso do Sul A visita também representa um marco importante Uma vez que divulgará as diretrizes do plano emergencial Para a retomada do processo de reforma agrária em todo o país Além disso, serão encerradas as conferências estaduais Que promoveram discussões de pauta relacionadas à agricultura familiar Em todos os municípios e suas regiões Explicou o Paulo Roberto No dia 25 de julho, a partir das 8h30 O ministro Paulo Teixeira participa da Conferência Estadual da Agricultura Familiar E do lançamento do Plano Safra 2023-2024 No Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo em Campo Grande O evento contará com a presença do governador Eduardo Hiller A indústria de celulose Eldorado Brasil está com um processo seletivo aberto Para 50 vagas de motoristas tri-trem A seleção será realizada de forma presencial no Senai de Três Lagoas E as vagas são para o município da seleção Três Lagoas E também para Água Clara As novas vagas da empresa estão relacionadas ao transporte de eucalipto Colhido em florestas plantadas da companhia Para a fábrica onde é produzida a celulose A seleção será realizada de forma presencial no Senai Na Vila Nova em Três Lagoas A seleção começou na sexta-feira E segue nos dias 26 e 28 de julho às 8h As oportunidades são para pessoas com CNHE No mínimo um ano de experiência Ensino fundamental e completo Disponibilidade de ficar em alojamento Além de ter o curso de cargas indivisíveis Como é exigido por lei Um fazendeiro de 68 anos Registrou ocorrência na Polícia Civil Após dar falta de 288 cabeças de gado da raça Angus Da sua fazenda em Ribas do Rio Pardo Conforme o boletim de ocorrência A fazenda fica na estrada que liga a BR-262 A MS-357 O produtor explicou que havia feito a contagem do gado No dia 20 de abril desse ano Ao realizar nova contagem no dia 17 de julho Foi constatada a falta de 288 cabeças de gado da raça Angus A Angus é uma raça de bovinos Destinada à produção de carne de qualidade superior A cidade de Concepcion, no Paraguai A cerca de 216 quilômetros da fronteira com Ponta Porã Deverá ter uma fábrica de celulose A primeira daquele país O investimento é da Paracel Empresa de nacionalidade paraguaia que atua no ramo A expectativa era que o primeiro contrato de entrega de celulose paraguaia Ocorresse já em 2027 Tendo o mercado europeu como cliente Contudo, a empresa deverá enfrentar atrasos significativos na obra Isso porque a emissão de títulos públicos Para o financiamento da fábrica Deve atrasar o início dessas obras Após o Ministério da Indústria e Comércia do Paraguai Adiar a concessão A decisão foi tomada com base No parecer de investidores acerca do empréstimo A estimativa é que aproximadamente 3 bilhões de dólares Sejam usados para a construção dessa indústria de celulose no Paraguai O maior temor é pelas taxas de juros nos Estados Unidos Que causariam alto endividamento internacional Com isso, a decisão dos investidores Foi por ter cautela e aguardar queda dos juros Antes de tomar o financiamento O governo de Mato Grosso do Sul deve publicar nos próximos dias Um decreto declarando estado de emergência zoo sanitária E intensificando as ações visando impedir a entrada de aves contaminadas Com a gripe aviária aqui no Estado A decisão foi tomada após reunião dos secretários estaduais de agricultura Com o ministro da agricultura e pecuária Carlos Favaro Que está em missão comercial à Europa e na Ásia A reunião foi realizada por meio virtual O secretário Jaime Verruc, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Participou representando o Mato Grosso do Sul O decreto de alerta zoo sanitário está em vigor desde o dia 2 de junho Como também foi instituído o sistema de monitoramento, aviso e ações Para fins de prevenção à ocorrência da influência aviária H5NU em Mato Grosso do Sul Não há registro de contaminação nem de aves silvestres com a gripe aviária no Estado O ex-governador Reinaldo Azambuja recebeu na semana passada A Ordem Nacional do Mérito do Paraguai no grau de Comendador Considerada a mais alta honraria do país vizinha E concedida pelo presidente Mário Ábido Benítez Recebi em nome da população sumatogrossense Que tem fortes laços econômicos, culturais e sociais com o vizinho país Diariamente renovados pela chipa, pelo tereré e pela polca Que nos fazem parte do cotidiano do nosso Estado Comentou o Azambuja A criação de uma lei federal para proteger o Pantanal Entrou no balanço de atividades da Câmara dos Deputados Ambientalistas e o Ministério Público do Estado Apresentaram proposta de unificar e dar poder federal Aos decretos estaduais já vigentes A Iagro liberou o Parque do Peão em Campo Grande Para competições de laço cumprido Depois de confirmar casos de mormo Uma doença infecciosa que ataca cavalos O local tem previsto a quinta etapa Do circuito de laço cumprido Nos dias 28, 29 e 30 deste mês Além disso, no dia 28 de agosto A 10 de setembro haverá a etapa nacional da modalidade A liberação veio após o Ministério da Agricultura e Pecuária Divulgar a portaria 593 Que estabeleceu as novas diretrizes gerais Para a prevenção, controle e erradicação do mormo No território nacional Dados divulgados pelo Departamento Técnico da FamaSul Mostraram que em 2022 Mato Grosso do Sul fechou com uma produção De 3 milhões e 23 mil suínos encaminhados aos frigoríficos Aumento de 55% em relação a 2017 Quando haviam sido abatidos 1 milhão e 950 mil cabeças A produção de carne suína em Mato Grosso do Sul O Brasil também apresentou bons números Saindo de 148 mil toneladas em 2017 Para 240 mil no ano passado Um crescimento de 62% A evolução da suinocultura É o resultado de maior qualificação dos produtores E benefícios que ajudam na implantação de novas tecnologias O Estado tem a sexta maior produção do país Com mais de 100 mil matrizes suínas Com previsão de crescer 49% em 3 anos O acesso ao crédito rural Um dos principais financiamentos à disposição dos produtores Cresceu em Mato Grosso do Sul Segundo o Banco Central Até 2018 O valor era pouco mais de R$ 661 mil E em 2022 superou os R$ 107 milhões Amigo produtor Você quer comprar sementes de pastagem, sal mineral, proteínados e energéticos? Então faça uma visita à AgroMM Representante Matsuda para Dourados e região Na AgroMM você encontra sementes de milho da Xul Sementes Além da prestação de serviços em plantio de pastagens E aplicação de lesmicida E possui quadriciclos equipados com GPS A AgroMM na Marcelino Pires 244 Próximo ao Parque do Lago Telefones 998-48-2566 e 981-1098-77 Wilton Pneus Sua melhor opção em pneus para o seu maquinário agrícola Máquinas pesadas, empilhadeiras, veículos de carga, passeio e utilitários Somos especialistas em achar o melhor negócio para você Com excelentes condições de pagamento Visite nossa loja na Avenida Marcelino Pires 283, próximo ao Parque do Lago Ou ligue 3421-7700 Repetindo 3421-7700 Wilton Pneus Especialistas em pneus O nosso convidado na sala de visita Traz para você boas informações Projeto de lei prevê grupo prioritário para o pró-jovem trabalhador Jovens regressos de abrigos vão ter prioridade ao participar do Programa Nacional de Inclusão de Jovens Conhecido como pró-jovem Caso uma proposta em discussão na Câmara vire lei A preferência se dará por meio do pró-jovem trabalhador O projeto altera a lei que criou o pró-jovem E determina como grupo prioritário Os jovens moradores de abrigos públicos ou privados Que não tenham sido acolhidos por família substituta até os 18 anos de idade Já aprovada na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família A proposta teve como relator o deputado Romero Rodrigues do PSC da Paraíba Ele acredita que a medida é uma ferramenta de inclusão dos jovens No mercado de trabalho Observamos a dificuldade de criação de vagas de emprego para jovens Especialmente muito mais difícil Quando são regressos de abrigos Esses jovens precisam ser inseridos nas suas famílias E têm muita dificuldade nesse sentido Muitas vezes passando mais de 30 anos de idade Você tem oportunidade de emprego Os jovens dos abrigos enfrentam uma dificuldade ainda muito maior E são obrigados a obter já a independência Aos 18 anos de idade O Programa Nacional de Inclusão de Jovens foi criado em 2005 Para ajudar a capacitar jovens para o mercado de trabalho E qualificá-los também para ocupações alternativas geradoras de renda A proposta ainda deve ser discutida nas Comissões de Finanças e Tributação E de Constituição e Justiça Mas não precisa passar pelo Plenário da Câmara Como tem origem no Senado Caso seja aprovada nas comissões, sem alteração Já pode seguir para a sanção presidencial Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira Alta Paulista Empresa especializada em peças para toda a linha do agronegócio Peças para tratores, plantadeiras, plataformas, pulverizadores, coletadeiras E para todo tipo de máquinas pesadas Das principais marcas do mercado E agilidade na entrega Soluções de alto desempenho para manter sua máquina em movimento É com a Alta Paulista Nessa você pode confiar Alta Paulista Peças Agrícolas Sua máquina sempre em movimento Marcelino Pires, seis mil quinhentos e cinco Telefone meia sete três quatro dois quatro meia dois trinta e cinco For terra Plantando o futuro Com soluções mais completas Nosso agro, nossa terra For terra Buscando novos horizontes Construindo uma história de paixão E compromisso pela terra Unidades em Dourados, Carapó, Rio Brilhante, Cidrolândia, Laguna Carapã e Ponta Porã 2222, 2522 Juntos somos forte E assim vamos encerrando o programa de hoje Agradecendo a todos pela audiência aqui no 92,1 E marcamos um novo encontro Amanhã às seis horas, se Deus quiser Bom dia, Dourados Bom dia, região